Como é? Veio a pé hoje? Cadê o burro? Ah, o burro tá velho, tá muito cansado. Meu cavalo morreu. Qual? Aquele bonito? Morreu, seu Vigório. Eu vinha vindo de Pinda pra Tabaté, quando chegou ali assim por perto de Tremembé, ele morreu. Assim mesmo eu vim tenteando, 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 daí chegou até na fazenda. Chegou lá, caiu. Mas não é isso que eu vim falar com o senhor, não. Eu vim falar pro senhor que o seu Januário tá com um par de bestas, ele não quer devolver o meu dinheiro mais. E o pior é que ele mandou a minha filha pra casa, expulsaram ela de casa. Ah, mas isso não vai ficar assim não, seu Vigório. Agora ou ele vai dar o dinheiro por bem, ou eu vou partir pra violência. E o senhor não vem mandando eu rezar e mandando ir de paz, não sei o que, não, porque eu quero o dinheiro agora. Porque agora a espacista já esgotou, tá bom? Se o senhor achar ruim, vai plantar batata também. Bom dia, meu filho. Bom dia. Ô, seu Vigário, o senhor tá sabendo essa história do Mário com a dona Esther? Eu não gosto de intrigas, mas já estou sabendo das manobras. O senhor acha que o Mário é capaz de largar da minha filha pra casar com a dona Esther? Eu não sei. A alma humana é insondável. Casar duas vezes não pode. Não, não pode. Mas esse rapaz também, ele é capaz, porque ele tá fora de distribuição. Eu não sei. E depois nem sei se a dona Esther ainda está interessada no Mário. Mas tá certo isso, fala a verdade. Tá certo isso. Eu não sei. Também o senhor não sabe nada, eu sei que tá fora de distribuição. Bem, meu filho, essa gente é capaz de tudo. Agora, imagina se esses espíritos que o senhor Januário pega, manda os dois se casarem. Olha, o povo dessa vila aqui, eles acreditam piamente na mediunidade dele. E o pior não é isso. Diz que a mulher dele também pega. Eu não acredito. Você não acredita, mas tem gente aí que já viu ela pegando. Eu não vi, mas tem gente que viu ela pegando. Engraçado. O senhor não acredita, mas não sai lá do terreiro do homem? Se ficar com vergonha, eu também não acredito, mas eu vou lá. Eu vou só pra espiar. Vamos deixar isso pra lá. Vamos ver o que acontece. Tenha fé. Deus está vendo. Escuta aqui, e se nós chegássemos lá, na hora que ele pega o espírito e carcaça e chumbo no pé dele? Mas aqui não tem homem pra isso? É. Como é que não tem homem pra isso? E o que eu estou fazendo aqui? Você seria capaz de fazer isso? Ah, subigar. Eu sou capaz de fazer isso e muito pior ainda. Você sabe o que eu estou querendo fazer? Ele é um espírito afajuta, né? Sei. Eu vou lá na hora da sessão, eu pego um espírito e balanço o coreto dele. Será? Será? Vai ver. Eles são capazes de te matar, hein? Ah, matar. Eles vão ficar com medo de mim, tem certeza. Aí eles vão respeitar, ainda vai pensar que eu sou pai de santo. É, pode ser. Agora eu não posso fazer nada, porque todo o meu dinheiro está lá com ele. Que dinheiro? Ué, então o senhor não viu? O senhor estava lá na porta? Eu entrei com um saco cheio de dinheiro e saí com outro saco cheio de papel. Eu não estou entendendo nada dessa história de saco com papel ou saco com dinheiro. Bom, deixa pra lá. Está combinado o negócio pra hoje de noite lá na sessão? Está combinado. Tá bom. Vai falhar, hein, subigar? Não, não falho, não. Vai falhar, hein? Vamos. Estamos aqui reunidos para fazer um contato com nossos irmãos mais aperfeiçoados. Vamos formar uma corrente para que possamos receber a visita dos nossos irmãos. Deixa que esse eu pego. O senhor também pega, padre? Que é isso, meu filho? Vai, vai, eu perra pra lá. Já que ninguém vai pegar, eu vou pegar o meu agora. E nós vamos saber onde é que está a sua mulher agora? Ah, vai baixar no outro centro. Irmão, quem é você, irmão? Sou caboclo chupa-roia, irmão de pudim de penca! Irmão, você quer alguma coisa? Quero roia pra chupar! Roia pra chupar e maraco! Irmão, quem é você, irmão? Você não, pai Jacó! Caboclo sabe tudo! Você tá mentindo, sem vergonha! Eu já sei sua intenção! Quer demoralizar cavalo? Caboclo, caboclo de pai Jacó, não vai querer buscar dinheiro! Pai Jacó, cala a boca, pai Jacó! Cala a boca, vocês sabem que tá dinheiro aí! É, pra Jacó não mexer dinheiro! Não querer mexer dinheiro, vai ter grande castigo! Caboclo não chupa mais, Roia! Penta mal, tá bom! Sou delegado? Preide esse homem! Como é que é? Preide quem? O que é isso? Sou delegado, esse homem não se vergonha! Ele não tá com respeito nenhum! O senhor agora já teve a prova! Vamos embora daqui! Isso aqui não tá... Ah, vamos embora! Quem vai pro barulho agora é você! Calma aí! Não, não tá, rapaz!